O comércio de governador Valadares começa a se organizar para o evento mais esperado pelos consumidores. É a Black Friday. Se você pensa em trocar a geladeira, a TV da sala, ou até mesmo comprar aquele ar-condicionado, fique ligado. O evento é no dia 24 deste mês. Balança! Descontos. Uma das palavras que fisgam os clientes na hora de comprar algum produto. E o período que arrasta os consumidores às lojas está chegando. Black Friday. Em Valadares, esta loja de eletrodomésticos e eletrônicos já está no clima. Tudo sendo preparado para agradar a clientela. A gente sabe que é o momento mais esperado do ano, né? A gente está com bastante expectativa de um fluxo, um movimento bem atrativo também. E preços que não vão faltar. O fluxo já começou, movimentação na loja, já tem muita gente pesquisando o preço. Já tem gente também antecipando as compras. A sexta-feira negra será no dia 24 de novembro. Nesta loja voltada à moda masculina, as promoções foram adiantadas. O estoque foi reforçado. Tudo para não faltar nada ao cliente. A Black Friday é uma data de expressão que tem nos ajudado muito, né? Então você tem que aproveitar essa data, né? E trabalhar em cima dela. É o que a gente fez aqui na loja. Preparou para esse evento. Eu costumo até falar que é o segundo Natal, entendeu? Então a gente tem que preparar para isso. Por isso que eu falo com a Black Friday, você está bem estruturado, você tem um bom atendimento, né? E tal. E vencer essa batalha aí. A Black Friday deste ano deve registrar um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que projeta a ABICOM, a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. Porém, alguns comerciantes aqui de Governador Valadares estão mais confiantes. Eles esperam um aumento de 10% a 30% nas vendas. É um dia muito preparado. A gente cuida da segurança também dos consumidores, né? Da segurança da loja. E vai ser um momento bem específico mesmo, bem montado. para ser um dia fantástico para a loja e para os consumidores também, que é bem esperado, né? Nesse mês eu tenho que aumentar minhas vendas aqui em torno de 10% em relação ao ano passado, né? Eu já venho preparando há mais tempo, né? Para fazer uma promoção boa, de qualidade, né? Para atender aquela tela bem. E paralelo à Black Friday, no próximo fim de semana em Valadares, será realizada a Black Winkings, que tem como objetivo movimentar o comércio e alavancar os negócios. A Natália vai participar da feira e pretende vender os produtos da moda infantil. A ansiedade é o sentimento do momento. Nós estamos super ansiosos para esse dia. É tão bom, né? Para nós comerciantes, como nossos clientes também, garantir aquela peça desejo, aquela pecinha com valor, às vezes, mais agregado, que vai estar com descontão, bem especial. Chegando a essas datas festivas também, né? Natal, que todo mundo gosta de presentear, titias, madrinhas, vovós. Então, oportunidade, às vezes, até antecipar esses presentes, né? Então, é uma oportunidade. Eu acho que vai ser bem legal e eu tenho certeza que vai valer muito a pena para quem for. Aí, um abraço para o Jailto, que apareceu também como personagem na reportagem. A Black Friday é dia 24 de novembro, mas a gente vai falar da Black Weekend, né? Acontece nos dias 10, 11 e 12, em um clube, né? No bairro Vila Isa, em Governador Vila D'Ales. Na sexta e no sábado, a feira começa às 10 da manhã e vai até às 8 da noite. No domingo, de 10 da manhã até às 13 da tarde. Os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível. Tá dando o recado, é da Black Weekend.